Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme e jamais já está valendo a lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos. O Barão, como é que essa lei convive com a primeira emenda, com a famosa, quase absoluta liberdade de expressão americana? Bom dia pra você. Fala, Begali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, tudo bonitinho no Brasil. Essa é a grande discussão por aqui. Por isso tem muitos juristas entendendo que essa decisão assinada ontem, sancionada pelo presidente Joe Biden após aprovação no Congresso americano, vai parar na Suprema Corte. O TikTok está reclamando, ontem o CEO da empresa num comunicado disse que a liberdade de expressão está sendo violada e é bem possível que isso vai parar nos tribunais. E aí, talvez a Suprema Corte simplesmente fale que não vale essa história de banir o TikTok do país. Mas, enfim, nesse momento está valendo a decisão do Congresso e da assinatura do presidente americano, determinando que o TikTok tem nove meses pra vender a ByteDance, a controladora chinesa, a parte dela para uma empresa americana. Então ele tem nove meses pra isso, depois mais três meses pra concluir o negócio. Ou seja, são doze meses, um ano no total. Há uma polêmica nesse sentido da questão jurídica e também da questão popular. O TikTok é um aplicativo que é usado muito aqui nos Estados Unidos, em especial entre os mais jovens, mas não só pelos mais jovens. Ontem saiu uma pesquisa mostrando que muitos adultos utilizam o TikTok pra se informar, pra ter acesso a notícias. Então, não é algo exclusivo de dancinha, de adolescente. Também tem lá uma parte de prestação de serviço, de interesse em produto e mesmo de notícia. Enfim, é um debate amplo, mas que agora já virou lei. E a questão que fica é essa, Megali. Primeiro, se a Biden, a empresa chinesa, não vai querer ser vendida aqui ou vai ser vendida por uma empresa americana, se vai ter negócio. Ou se os caras vão peitar e levar essa situação até o tribunal, até a Suprema Corte americana, que sim pode decidir a favor da empresa. É uma questão que, segundo autoridades americanas, colocava em risco a segurança dos usuários aqui nos Estados Unidos, porque o governo chinês poderia ter acesso a essas informações. Mas a empresa diz que todas as outras companhias, como o Facebook, Instagram, o X, o Twitter, todas elas pedem as mesmas informações para os usuários. Enfim, é um debate que ainda poderemos ter pela frente, viu, Megali? Até lá, muita gente está preocupada em não ter o TikTok aqui no país.